Esse negócio do Yves não dura mais que dois dias. A gente pega um avião, passa cinco, seis dias em Paris, só nós dois. Uma espécie de lua de mel antecipada. A gente não vai se casar em breve? A não ser que você não me queira mais. Ah, meu amor, o que é isso? Você sabe o quanto eu te quero. Eu só acho que a gente não precisa ir tão longe pra isso. Amor, por que só em Paris? Ai, porque Paris tem uma magia diferente. Porque a gente vai estar longe de tudo isso aqui, só nós dois. Porque é um momento importante da nossa vida, merece um toque especial. Você não sabe como isso é importante pra uma mulher. Você é uma pestinha, sabia? Sabe como deixar um homem doido? Ai, meu Deus do céu, como é que eu posso recusar? A oportunidade profissional é excelente, a grana que vai entrar vai ser preciosa pro nosso casamento. E eu ainda vou ter a mulher que eu quero só pra mim, em Paris. Você aceita? Eu te disse que você me deixa doido, não é isso? Doido não, você tá muito lúcido, querido. Você não vai se arrepender, te prometo. Ai, que felicidade. Te amo, te amo. Ai, vem, vamos dar boa notícia pro início. Vai você, Bruna. Vai você, fala você. Diz que eu procuro com ele amanhã. Eu quero ver meus filhos. Se eles já devem estar voltando da casa do X, eu quero estar em casa quando eles chegarem. Tá bom, tá bom, então vai. Vai, cara. Fica bastante com eles, dá toda a atenção do mundo pra eles, conversa com eles e você vai ver que eles vão ficar numa boa. Tá. Quer uma carona? Não, não, eu vim a cavalo e vou voltar do mesmo jeito. De lá, se eu não vou te decepcionar em Paris, hein? Você não vai me decepcionar nunca. De caipira você não tem nada. Ai, Álvaro, quando você sentiu o gostinho do primeiro mundo. Você acha que eu quero sentir um outro gosto que não seja o teu? Tchau. Tchau. A lanchonete. Hum, que vontade de tomar um sorvetão. Com muita calda de chocolate. Ah, não, de caramelo. E com farofinha. Ah, vamos tomar uma madalena, vamos? Como? Tomar sorvete, vamos. Por favor. Acudam, acudam. Se eu não tomar um sorvete eu vou morrer. Minha tripa tá pegando fogo. Sorvete, pelo amor de Deus. Sorvete, sorvete. Não, seu avô foi muito claro. Nenhuma parada no caminho, sob nenhum pretexto, sob nenhuma hipótese. Morri. Ai, tô começando a sentir uma saudade da dona Berta. Lápis de cor, bicicleta, bombom. Eu vejo o relógio acelerar pra trás. Pili, pin, pin, chão, pão, pão, pão. Oi, Sra Rafa, aparece lá no sítio. Claro, claro. Pode deixar que eu apareça lá. Lápis de cor, bicicleta, bombom. Eu vejo o relógio acelerar pra trás. Pintinha é menina, hein, meu filho? Namoradinha nova, é? Que namoradinha nova, hein, mãe? E eu, hein? Isso é pra lá. O meu gato está sorrindo, sei que é de brincadeirinha. Lá no arco-íris, o que dá o mel, lá na noelinha. Sem correria, sem correria, sem correria. Lá no arco-íris, Lá no arco-íris, Lá no arco-íris, Parece um caramelo com maunilha. Se você for desai, Você esquece que você não chegaria. Ué, quem é aquela mulher lá? A dona Berta, onde está? A dona Berta foi embora, avô. A gente não sabe por quê. Essa aí é a nova governanta, avô. Mas chatona, avô. Mil vezes pior que a dona Berta. Tá vendo, avô? Parece que ela engoliu uma vassoura. Com a pé, tadinha. Sem vassoura é pra voar. Vamos, vamos, vamos. Vamos pra dentro, ok? Não é cheio lá, vamos. Vamos, vamos. Ai, vamos. Ai, meu querido. Ai, meu querido. Boa, 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 isso, calma, rapaz, isso.